Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca! Nunca na sua porca-vida! Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apois e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo, é isso aí. Sempre com Deus, Pátria, Família e Liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Então, por exemplo, se você lê as obras de Schelling, Schelling, eu estou lendo muita biologia na época, aproveitou muita coisa, só que aquelas teorias todas já foram para o brélio, não funciona mais. Então, quando você lê aqueles trechos de Schelling, você tem que separar o que é a concepção filosófica do que é a argumentação ou exemplificação científica que ele está dando. E você vai ver que, em geral, a primeira vale independentemente da segunda. Ou seja, a elaboração filosófica está correta e é útil, ainda que o embasamento científico esteja falso. Isso aqui é uma constante na história da filosofia. Quando você vê, por exemplo, o exemplo mais clássico de Aristóteles, com o negócio das órbitas circulares dos planetas, ele acreditava que as órbitas têm que ser circulares, porque o movimento circular é o movimento mais perfeito, mais acabado que existe. E, evidentemente, na época se entendia o céu mais ou menos como uma versão visível do mundo dos arquétipos, então teria que ter mais regularidade e uma forma mais perfeita do que qualquer acontecimento terrestre. E, mais tarde, em Kepler, ele descobre que as órbitas são elípticas. Isso impugnou a ideia do Aristóteles, o contraste entre os arquétipos e o mundo dos arquétipos permanentes e o mundo terrestre do fluxo e da impermanência? Não, continua válido do mesmo jeito. Só o exemplo que ele deu aqui não funciona. Então, nós podemos dizer que a astronomia de Aristóteles foi derrubada, mas não a filosofia dele. E, assim por dentro, o século XIX está repleto. Quantos filósofos não se deixaram enganar por aquela famosa regra do Ernest Haeckel de que a ontogênese imita a filogênese? Ou seja, o desenvolvimento do indivíduo passa por etapas que são similares ao desenvolvimento da sua espécie. Nós sabemos que as coisas não são assim, mas, no século XIX, muita gente boa acreditou nisso e pode ter tirado conclusões filosóficas. A validade das conclusões filosóficas, evidentemente, não depende desse exemplo científico. E, assim por diante, não faz sentido você, ao mesmo tempo, afirmar que a ciência é uma atividade constantemente autocorretiva e autocrítica, onde tudo pode ser reexaminado e visto de outra maneira. E você querer fazer dela um modelo para a filosofia, onde, justamente, esta ideia da progressão e da progressão por substituição não vale e onde o que vale é a acumulação de perspectivas. Quando você estuda, sei lá, você estuda Anaximandro, Sócrates, Pitágoras, Platão, etc., 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 o que você está fazendo é simplesmente aprender a olhar os fenômenos por vários olhares possíveis, por várias perspectivas possíveis. Essas perspectivas constituem o repertório das possibilidades da inteligência humana. Então, cada vez que você olha pelos olhos de um, você abre uma janela, você está aprendendo a ver de uma outra maneira por um outro lado. Esse lado não empurra nos outros lados, ele se soma. Então, por exemplo, a famosa intuição de Pitágoras, de que tudo é feito de números. E de que isto é objetivamente válido, sim ou não? As duas respostas são verdadeiras. Porque onde quer que você procure nas coisas um aspecto matemático calculável, você vai encontrar. Mas, isso não quer dizer que a estrutura matemática seja a base ou o fundamento da realidade. Porque o fato é que nenhum fenômeno, nenhum ente, chega a nós sob a forma de um elemento matemático. Somos nós que tentamos apreender, por trás das suas formas infinitamente variadas e caóticas, alguma regularidade matemática. E levamos esse esforço até o ponto de tentar matematizar o próprio caos. O que, sem dúvida, é possível até certo ponto. Então, a intuição de Pitágoras vale cientificamente ou não? A resposta é sim e não. Mas ela é uma maneira de olhar que se tornou indispensável. Ou seja, ao longo dos séculos, você vê que, haja o que houver, sempre em algum momento você vai ter que olhar as coisas matematicamente. Então, como expressão de uma lei objetiva da constituição do cosmos, o preceito de Pitágoras nem vale e nem não vale. Mas, como descoberta de uma perspectiva que é ússeo e frutífera para a mente humana, isso aí nós não podemos negar. Então, também, veja, a ideia platônica de que há um mundo do... que eu remonto a Parmênese, existe o mundo do fluxo e da impermanência e, por cima dele, existe o mundo dos arquétipos estáveis ou da eternidade. Ele disse, bom, isso é assim objetivamente? Jamais saberemos. Sabemos aqui. Temos que olhar as coisas desse jeito, porque, quando olhamos, descobrimos muita coisa. ou seja, cada filosofia não é uma nova teoria do mundo, da objetividade do mundo. Não é. Como teoria, como descrição do mundo, ela pode ser muito falha. Por quê? O filósofo descobre uma perspectiva, descobre uma direção do olhar, que é importante e que é útil, mas isso não quer dizer que ele vai obter sucesso em fazer dessa perspectiva uma descrição apropriada da realidade. O que ele não pode realizar por meios filosóficos, ele teria que realizar por meios científicos. E, por meios científicos, nenhuma descrição jamais será completa e adequada, a coisa vai continuar mudando e mudando, mudando indefinidamente. Então, se, na formação científica, você tende não só a uma especialidade cada vez maior, mas a estabilização, pelo menos temporária, de certos critérios de validade, e você deve, em princípio, operar só dentro desses critérios de validade, sem apelar a outros conhecimentos que não estejam validados por aquela ciência em particular, em filosofia é exatamente o contrário. Você tem que ampliar o número de perspectivas, indefinidamente, mesmo sem poder sintetizá-las numa teoria. Portanto, são dois tipos de educação completamente diferentes. Claro que todo mundo pode adquirir as duas, e talvez até deva fazê-lo, mas pergunto eu, por que uma educação científica para um filósofo seria mais importante do que uma educação artística, uma educação moral, uma educação religiosa? Por exemplo, nós sabemos que uma pessoa que não tem a experiência de práticas espirituais, a experiência da busca constante de Deus, ela não tem a intuição de uma série de realidades da vida. Você só vai ter isso mediante a prática. Então, claro que esse é um domínio da realidade que é tão importante e tão universalmente presente quanto qualquer outro. e dizer, não, o essencial é você estudar as ciências, por exemplo. Eu digo, alguma ciência, meu filho, vai te dar o domínio da linguagem? Não. Mesmo que você estude linguística a sua vida inteira. Então, acontece que se você não domina a linguagem, se você não tem a expressão oral e escrita adequada, você não domina os seus pensamentos, meu filho. É simples, você não sabe do que está falando. Então, eu pessoalmente considero que de tudo, o mais importante é a formação literária no início. Por quê? Porque em todas as civilizações existe literatura oral ou escrita. Absolutamente todas. E é através dela que se transmite a própria religião. portanto, o literário, sobretudo, o narrativo vem primeiro. Isso na ordem da filogênese. Está certo? E quando você não entende um fenômeno, não entende algo que você viu, ainda assim você é capaz de narrar aquilo. Ou seja, você narra o formato do enigma, o formato da sua confusão. Isso é sempre possível fazer. E sem isso, não dá para desfazer a confusão depois. Então, se o indivíduo não sabe se expressar, não sabe narrar, não sabe explicar, ele nunca vai ter domínio de coisa nenhuma. E por isso mesmo, ele vai tentar se apegar desesperadamente a critérios lógico-técnicos que são válidos dentro de um campo muito restrito. e isso vai criar uma espécie de idolatria babaca chamada ciências duras. O que é uma bobagem porque, como já dizia o Max Weber, é muito mais fácil você calcular com exatidão o resultado provável de uma próxima eleição do que saber em quantos fragmentos uma pedra vai se estilhaçar quando cair no chão. Portanto, achar que ciências da natureza são realmente ciências duras. A divisão de ciências duras e ciências moles é coisa de gente de cabeça dura e miolo mole. Essa distinção não existe absolutamente. Essa é uma convenção e, na verdade, é um pouco a mitologia ginasiana. Quando eu era moleque, já tinha essa mitologia. Se você é menino, você tem que estudar física, matemática. e se você é menino, você vai estudar letras, histórias, etc, etc. Então, você já botava o mundo das ciências humanas para baixo. Também, eu pergunto o seguinte, quando eu vejo a pléiade de cientistas que se tornaram famosos no século XX, quantos deles conseguiram extrapolar do seu domínio científico estrito algumas conclusões que fossem, não digo válidas, mas valiosas para outros domínios. Só fizeram isso aqueles que tinham uma formação humanística monstro, como Werner Heisenberg. Se você ler as memórias do Werner Heisenberg, está cheio de ideias filosóficas maravilhosas, mas ele é um garoto que com 12 anos ele estava lendo Platão, Malbranche, adquirindo uma cultura literária e filosófica enorme, antes de fazer a sua carreira científica. Agora, quando você vê, por exemplo, as ideias políticas de um Albert Einstein ou de um Julius Robert Oppenheimer, você vê que são pessoas absolutamente infantis. Não entendiam, não enxergavam palma dentro do nariz. Então, são pessoas cujo trabalho só vale dentro de um domínio profissional, especializado, desde que as suas conclusões possam ser aproveitadas tecnicamente, industrialmente, militarmente, etc, etc. Só serve para isso. Não são cultura propriamente dita. Não são ideias, não são exemplos de grandes inteligências. Eu, sinceramente, não acredito que Einstein fosse uma grande inteligência. Ele é uma grande inteligência especializada num ponto, mas quando abre a boca sobre outras coisas só sai bestira. E você vê, sobretudo, pelas suas atitudes ao longo do tempo, essa história, o Júlio Robert Oppenheimer, que todo mundo diz que era uma vítima, que foi perseguido. Não, ele não era vítima, ele realmente colaborou com a empionagem soviética. Então, esse sujeito, ele ajudou a inventar a Guerra Fria. Você acha que isso é lucidez? Você imagina como a história teria sido diferente se a União Soviética não tivesse a bomba atômica? No qual ela não contribuía nada para as pesquisas? Foi tudo roubado. Então, sem isso, você não teria a expansão do comunismo na Ásia, na África, na América Latina. Milhões de pessoas e vidas teriam sido poupadas e assim por diante. Não é isso? E, diz que o Oppenheimer morreu atormentado porque ele tinha gerado a morte. Eu digo, mas ele não apenas gerou, mas a multiplicou. Ele entregou para o outro lado. Então, quer dizer, é uma falta de lucidez assim, monstruosa. Quando você vê a história de Bertrand Russell, Bertrand Russell escreveu coisas de lógica matemática, isso é exemplarismo. Mas quando ele tentava analisar a realidade do mundo, ele falava aquela besteira assim, assim, descomunal. Quando ele, por exemplo, ele propôs um bombardeio atômico preventivo da União Soviética. Ele dizia, ah, que legal, nós vamos lá, matamos dois bilhões de pessoas, está tudo resolvido. Essa é a ideia de Jerico, evidentemente. E depois, mais tarde, ele mudou de lado. Ele era anticomunista, passou para o lado dos comunistas e terminou sendo propagandista do Ho Chi Minh. Então, é claro que é uma total falta de lucidez. Não é uma pessoa intelectualmente madura. É uma inteligência especializada num ponto que é atrofiada em tudo mais. Não em tudo mais, na verdade, porque o Bertrand Russell é um escritor excelente. Quando nós lemos a história da filosofia ocidental do Bertrand Russell, nós vemos que ele se especializou profundamente em não entender a filosofia alheia. o capítulo dele sobre Hegel é uma das coisas mais ridículas que eu vi na minha vida. Parece, sabe, o Júlio Lemos falando do Mário Fernando Santos, com aqueles ágeis de superioridade de quem não entendeu coisa nenhuma. Então, uma pessoa verdadeiramente culta, uma pessoa intelectualmente madura não cai nesses negócios. Claro, todo mundo tem o direito de dizer uma besteira aqui ou ali de vez em quando, tem o direito de errar, inclusive de errar moralmente, mas você não pode incorporar esses erros estruturalmente no seu pensamento e na sua atuação pública. Você não tem o direito de fazer isso, sobretudo você não tem o direito de fazer isso inocentemente, quer dizer, sem perceber o que está fazendo. Como foi precisamente o caso de Einstein, Oppenheimer, Bertrand Russell e não sei mais. não sei mais quantos. อะไร o suficiente these ARS? Você não quer poderá ter a sua atuação? Então, a sua atuação está assistindo Obrigado.